Bom dia, queridos! Graças e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às seis horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos unidos na mesma fé, meditando nessa palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos alegra, essa palavra que nos cura, é ou não é verdade? Às vezes você passa por um dia difícil, teve um dia de dor, dormiu ontem com muita dificuldade, aí você para para ouvir a palavra, a palavra te levanta, a palavra te edifica, sabe? Eu te garanto que o seu dia começa diferente quando você começa meditando na palavra do Senhor, né? Por isso que é bom, a primeira coisa que você faz quando você levantar é você dobrar o teu joelho, orar, ler a Bíblia, ver o que Deus tem para falar ao seu coração, aí depois que você teve o teu momento com Deus, você vem para cá no Devocional, ouve mais um pouquinho da palavra, porque isso vai agregar valores espirituais para a sua vida. Até porque você é corpo, alma e espírito. Não adianta só você alimentar o seu corpo ou alimentar a sua alma, você tem que alimentar o seu espírito, meu irmão, para que você consiga até mesmo ter força para vencer algumas crises, guerras que nós enfrentamos nesse mundo e que são muitas, mas a palavra do Senhor nos fortalece e ela é lâmpada para os nossos pés, ela é o nosso escudo da fé, né? Ela é a nossa espada que nós usamos para lutar contra os hostes, as hostes malignas contra as ações do mal. Vamos orar o Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia, Pai? Muito obrigado, porque nós estamos de pé, pelo teu amor, pela tua bondade, tua graça, tua misericórdia, que tem nos acompanhado todos os dias. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos sustentado com o seu poder. E agora, Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que o Senhor fale ao coração dela de uma forma poderosa. Eu oro também por cada inscrito, intercessor, colaborador, patrocinador desse canal, tantas pessoas que sempre nos ajudam a divulgar a tua palavra. Por isso, fica conosco nesse momento, se faz presente durante essa mensagem. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez no Mãe de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, que sempre vai ter uma palavra poderosíssima para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Salmos 49. Nós vamos ler do verso 14 ao 20. Salmo 49, verso 14, diz assim. Não temas quando alguém se enriquece, Quando a glória da sua casa se engrandece, Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, os homens te louvem quando fazem bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. É uma palavra que não é tão fácil de interpretar, mas ela possui algumas lições interessantes. Você percebe que eu peguei só alguns versículos, eu não li todo o contexto, porque senão vai mudar muito o sentido do que eu quero trazer. Mas tem um versículo aqui que deixa muito claro o que o autor quer trazer para nós, que é o versículo de número 17, que eu queria pensar com vocês. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. É uma palavra que traz para nós uma baita reflexão. Salomão vai dizer para nós que é muito mais válido para nós irmos a um velório do que para uma festa. Salomão diz que nós aprendemos mais em um velório do que uma festa. Isso não significa que é mais prazeroso ir para o velório do que para uma festa. Não é o que Salomão está dizendo. Salomão não está dizendo que é mais prazeroso, que é mais gostoso ir para um sentimento onde você vai passar por perdas, por dor, do que um sentimento de festa, onde você vai celebrar alguma coisa. Não é isso. Salomão está dizendo o seguinte, é que a gente aprende muito mais com a morte do que com a celebração de algo na vida. Você participando de uma festa, você vai para uma festa, se alegra, momento muito legal, bacana, depois você volta para casa, a vida continua a mesma coisa. Quando você participa da perda de alguém, principalmente se são perdas muito próximas a nós, pessoas que nós amamos, seja um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um filho, que são dores terríveis que nós sentimos na alma, as perdas elas nos ensinam muito. Por isso que Salomão diz que mais vale para o homem a um velório. Quando você vai para um ambiente como esse, que chega a um ambiente de morte, isso faz você refletir muita coisa da vida. Que é o que o autor de Salmos aqui está dizendo para nós. Porque quando morrer, nada levará consigo, se não a sua glória o acompanhará. Ou seja, nada do que você constrói nessa vida, você leva. Às vezes a gente perde tanto tempo fazendo tanta coisa que a gente não vai levar dessa vida. A vida é muito passageira, ela é muito rápida. Você percebe que há tempos atrás você era criança, agora você já é um pai de família, já tem uma certa idade, já é idoso, já tem netos, e netos já está numa quarta, quinta geração e tudo passou aos teus olhos de uma forma rápida. E o que você agregou durante esse tempo na vida? Sabe, o que você construiu nessa vida? Se você construiu somente prédios, sabe, tudo isso fica. Se você construiu somente cimento, tijolo, bens, isso vai ficar. Agora, qual é o legado que você está deixando? O que você gerou sobre a vida das pessoas? O que você construiu sobre a vida de alguém? Eu costumo dizer que a maior herança que eu vou deixar para o meu filho não é uma casa, não é um carro, sabe? A maior herança que eu vou deixar para ele é o meu legado, são os valores, são os princípios que eu aprendi, que eu vou reproduzir para ele. Entende? Essa é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Porque o resto é consequência do que ele vai estudar, trabalhar e ter na vida. Então, a morte faz a gente refletir. O que a gente vai levar dessa vida? Nada. Se a gente não leva a nada, por que a gente perde tanto tempo com coisas que não nos acrescentam? Coisas que não nos edificam, que não levam a nada. Você precisa entender que a vida passa assim, não bater de dedos, não piscar de olhos. Tudo passa rápido. E às vezes você está perdendo tempo com sentimentos que só estão destruindo você. E que daqui a pouco, a vida acaba. Então, vai valer a pena ficar mais cinco anos, seis anos, dez anos, guardando esse rancor? Guardando esse sentimento onde você não fala com teu pai, não fala com a tua mãe, não fala com teus filhos? Você vai esperar a morte chegar para que você venha sentir a falta? Você vai esperar perder para dizer eu te amo para alguém? Você vai esperar a dor aparecer para que você expresse o que realmente deveria ser feito? A realidade do amor, a realidade do sentimento? Então, existem pessoas que só acordam na vida depois que perdem. Por isso que você vai perceber as pessoas indo muito mais a um cemitério entregar flores aos mortos do que entregar flores às pessoas que estão vivas. Por quê? Porque o sentimento de culpa, o sentimento de culpa, ele é muito maior do que a gratidão. Você vai ver uma quantidade muito grande de pessoas que fazem questão de ir até a sepultura de alguém, de entregar flores, de ir lá para lembrar em memória de alguém do que tentar expressar carinho para alguém que ainda está vivo, dar flores para alguém que está vivo, ser grato com alguém que ainda está vivo. O sentimento de remorso, de culpa, é muito maior. Então, não espere passar por esse processo para você valorizar as pessoas que te amam e valorizar as pessoas que estão próximas de você. Se tiver que perdoar, perdoa agora. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus falou assim, quando perguntaram para ele, Então, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí Jesus falou, até setenta vezes sete. Não era para calcular a quantidade de vezes que tinha que perdoar. Jesus estava querendo ensinar o seguinte, vocês precisam aprender a terem no coração a vontade todos os dias de perdoar. Liberar perdão constantemente. Não espere o pior acontecer. Não espere o pior acontecer. Vá agora. Perdoe agora. Ame enquanto está vivo. Abrace enquanto está vivo. Porque dessa terra você não vai levar nada. Então, aproveita as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. Expresse. Aproveita que o dia só está começando. Liga para alguém que você ama. Liga para alguém que se importa com você. Fala, eu te amo. Já disse bom dia para você hoje. Já disse boa noite. Já disse eu te amo. Já disse o quanto você é importante para a minha vida. Expresse esse sentimento. Encha o coração das pessoas de bons sentimentos. Para quê? Para que quando partir, quando a pessoa for, você está com o teu coração livre e dizer eu disse tudo o que eu poderia dizer. Eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Eu não esperei morrer para expressar alguma coisa. Sabe? Porque dessa vida não vai se levar nada. Então, aproveita o teu tempo e usa ele com sabedoria. Talvez você tenha falado, pastor, mas eu já passei por muita coisa nessa vida. Eu já perdi muita coisa. É muito sofrimento, decepção, problema disso. Eu estou passando com muita crise, com muita guerra, muita dificuldade. É problema de tudo quanto é lado. Talvez muita coisa na sua vida tenha dado errado. Você não tenha conseguido, sabe, romper algumas coisas. E eu vou dizer para você que você não é o único. Muita gente passa por frustração, por decepção, por perda. Isso faz parte da vida. Porque o próprio Jesus falou que nesse mundo nós teremos aflições. Agora, o bom conselho que eu tenho para te dar é que você ainda está vivo. Você não está respirando. Então, a vida ainda é uma oportunidade. O que você tem de fazer diferente? Há quem diga que conta a vida, a esperança. Você tem oportunidade de fazer muita coisa diferente. Você tem oportunidade de agir diferente. Então, não espere o pior chegar. Uma morte chegar. Fazer a separação de certas coisas. Para depois você lembrar, conscientizar, sabe. Dar valor a essas pessoas que passaram pela sua vida. Por isso que eu acho esse versículo de grande reflexão. Porque quando morrer, não o levará consigo nem sua glória, o acompanhará. Ou seja, você não vai levar nada com você e nem aquilo que você construiu, você vai levar. O que você vai deixar são princípios e valores no coração de alguém. Se você partisse hoje, uma pergunta para a reflexão aqui. O que as pessoas sentiriam? Alívio ou saudade? Eu sei que é uma palavra dura, mas é para você pensar. Sentiriam alívio porque você foi alguém que só trouxe dor, que só trouxe coisas ruins? Ou sentiriam saudade de alguém que quer dizer, poxa, aquela pessoa ali era um bom ser humano. Tinha um bom coração. Era um homem de Deus. Serveu ao Senhor como ninguém. Deixou um legado. Deixou frutos. Sabe? A gente não pode simplesmente passar nessa vida sem frutificar. O próprio Jesus disse isso. Ele falou isso. Não tenho o chamado mais de servo, mas sim de amigos. Não, João capítulo 15, versículo 16. Quando ele fala que ele me chamou para dar frutos. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneçam. Então você vai ver em João 15, 16 que o próprio Cristo está dizendo, eu te chamei para frutificar, para dar frutos. Então não passe nessa terra sem frutos. Você precisa deixar um bom legado. Você precisa deixar frutos. Você precisa deixar uma boa herança. E que nem sempre essa herança é dinheiro, é tijolo. Porque essas coisas ficam. O maior legado que você pode deixar para o coração de alguém são os princípios. Amar a Deus acima de todas as coisas. Temer a Deus e a seu próximo como a ti mesmo. Senhor, a tua palavra nos confronta nesse dia. Nos ensina, nos ajuda a refletir. Por isso, ó Pai, aqui tem pessoas que pararam para ouvir. E talvez pessoas que até querem mudar algumas atitudes, mas não tem força. E a minha oração é que o Senhor fortaleça as mãos, os pés, para que elas consigam tomar as decisões certas. E ainda agir da maneira de acordo com o seu propósito. Eu abençoo a vida dela, a casa dela, a família dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você. Recebeu a palavra. Concorda que tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Então me ajude a fazer a obra de Deus. Me ajude a pregar a palavra do Senhor. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube. E compartilha no WhatsApp, Facebook. Seus amigos, seus grupos de familiares. Manda para geral para que mais pessoas recebam da palavra do Senhor Jesus. Se você quiser se tornar membro desse canal. Aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro. Você tem direito de prioridade de resposta. Nas lives que nós temos feito aos domingos. Por volta lá das 10h30. E também quando você comenta aqui embaixo. Aparece o seu selo de membro. Que é bem legal. Que mostra que você está apoiando aquele canal. E cada tempo que você está ajudando o canal. Aparece a cor de um selo. Verde, vermelho, amarelo. É bem legal. Que mostra que você está ajudando aquele canal. Fora de tudo isso. Fora de tudo isso. Você continua sendo um colaborador. Através desse projeto. Para nos ajudar a pregar a palavra. Pastor, mas eu não queria me tornar membro. De alguma forma eu queria deixar uma semente na sua vida. A manhã de paz tem sido muito bom. Como é que eu faço para abençoar o seu ministério. Para deixar uma oferta na sua vida. Aqui do lado tem o nosso QR Code. E aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo. Aquilo que Deus colocar sobre o seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer sobre a sua vida. Toda vez que você oferta na vida de alguém que prega a palavra de Deus. E que vive do reino. Você está ajudando com que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Te aguardo aqui amanhã. Às seis horas da manhã. No Manhã de Paz. Com uma palavra poderosa para o seu coração. E fica com essa palavra na sua alma. Dessa vida você não vai levar nada, meu irmão. Você não vai levar nada daqui. Então aprenda a fazer aquilo que realmente vale a pena. Ame as pessoas que estão perto de você. Perdoe quem te fez mal. Estenda a mão para aqueles que de porventura te perseguiram. Agiram com maldade com você. Você não precisa agir com a mesma moeda. Deixa a vida simplesmente dar o troco de tudo aquilo que as pessoas plantaram. Você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos. Faça o bem. Pregue o amor. Fale de Jesus. Transforme a vida das pessoas pela palavra. E você vai ver como isso vai fazer a sua diferença. Vai fazer a diferença na sua vida. E na vida das pessoas que estão perto de você. Até amanhã. Um abraço.